Ei gente, voltando aqui a gameplay do Dungeons 3, nós vamos fazer esse penúltimo mapa, eu havia tentado anteriormente, mas não deu muito certo, pois eu fui avançando na base e teve inimigos assim muito fortes, como aranhas, dragões, aí cagou toda a estratégia. Então é a segunda vez que eu estou jogando esse mapa, e não tem como ele ser fácil, porque é penúltimo, é penúltima vez né. Então vamos ver né, agora eu já estou ligado que vai começar a vir inimigo, e vai ter bastante... Finalmente, o Pit Fiend vai ter que ser levado exatamente aqui para completar o ritual. Ok, eu posso fazer isso, mas o que é o problema com essa pão de fogo? Impetuous você é, joão Padawan, primeiro a sua tarefa que você deve fazer. Ok, 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 assim que você parar de falar engraçado, eu vou seguir com isso. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, porque eu fui pela face da direita e começou a ter aranhas que eram fortes, mas muito fortes né. Então eu vou fazer isso aqui, para pelo menos prolongar a vinda dos inimigos. Isso aqui tem que ser feito, não tem jeito. Mas pelo menos isso aqui já melhora alguma coisa. Deixa eu comprar. Aí isso aqui você faz primeiro essa parte e depois você vê o que você vai fazer. Então... ... ... ... ... E aí E aí Aí você faz isso aqui Pelo menos inicialmente E fecha aqui o buraco Essa é uma das coisas que vale a pena você Fazer De pronto Aí amplia aqui Aí deixa eu fazer os upgrades Cadê? Vou fazer aqui da cobrinha Desse aqui do elixir Esse Esse E um upgrade da talha Seu pequeno descanso se derrubou E aí Vamos comprar tropa A cobrinha Esse aqui Esse aqui Aumentar aqui A sala de descanso Vou aumentar aqui a comida Suas criaturas Inadvertidamente Descubriam Em um Dragão Tá Vamos atar Atar com isso aqui Acho que com isso aqui A gente consegue atar O que mais que eu faço Deixa eu ampliar aqui Vou fazer dor de caixa Cadê? 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 Vou fazer mais um aqui Vou fazer o extrator de Esse aqui Deixa eu ampliar aqui O Fazer dor de mana Vamos ampliar aqui Comida, comida, comida Também ampliar Tem que fechar aqui logo Meu Por que não tá fechando aqui? Tá aberto aqui Ah, ele vai Vai fazer Caracas Curcus Eu vou fazendo mais tropas Como vai ficar eficiente Ah, 90% Ae, conseguimos fechar aqui Então ele vai dar uma volta Paralelo Vou fazer um Outro caminho aqui Eu vi que norte tem umas aranhas bem Bem fortes Então eu tenho que Não posso vacilar de novo Ae Eu fiz aqui o extrator de Acho que eu vou ampliar aqui Aqui tem mineral Sabia Opa, opa Não Vem pra cá Vem pra cá Não vai Peitar os caras sozinhos Ah, deixa eu comprar aqui Mais uma cobrinha Mas tem que fechar aqui também Ah Deixa eu fazer uma volta aqui Por enquanto ele tá vindo Pela caverna, né Aí se começa a vir pelo portal Aí é Ferrou também Dá pra comprar mais um? Não, não dá Bom, beleza Nossa Os caras tão Tão fortes Vamos Atacar Ae Que beleza Que beleza Cadê, 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 cadê Esse aqui Extrator de mana Mana, 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 mana Aí cadê Extrator de mana Aí vou fazer aqui O Sala do tesouro Se bem que eu tenho que pegar um O devilness Eu preciso de devilness Senão eu não vou conseguir avançar muito Pontos de devilness Vamos Atacar Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Fora a boar Belezinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aê Ah, curucus Acho que agora dá, né O fogo é quando Esse acho que dá Dá pra matar Ai Aê Aê Deixa eu fechar aqui. Vou fechar aqui. Aê! Tá vindo inimigo. Nossa, tá vindo bastante aqui. O que mais que eu faço? Ai, eu tinha que ter feito o Devilness. Ai, ai, ai. Acho que eu vou dar uma atacada neles aqui. Ó, já estão ficando fortes aqui. Nossa, a aranha atirou muito da minha tropa. Vamos atacar. Eu preciso de Devilness. Pelo menos um. Venha, 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 venha. Cuentos de maldade. Mata essa daí. Aê! Aê! Beleza! Ai sim! Aê, volta pra base. Aê, deixa eu fazer aqui os upgrades. Eu vou fazer esse aqui mais um de tropa. Portal. Aê, esse aqui. Aê, esse de biblioteca. Vou comprar esse aqui. Agora vamos avançar aqui. Acho que agora a gente consegue avançar, né? Nossa. Agora eu preciso ver qual lugar é melhor. Espera um pouco. Navarro. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu, que raios essas aranhas tão fortes, meu. Meu, que aranha forte, meu. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer eles darem uma volta aqui, ó. Vamos dar uma volta aqui. Vamos fazer essa... Essa volta maravilhosa. Acho que eu vou fechar aqui. E aqui eu faço a sala da guerra. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Aê! Belezinha, cadê? Sala da guerra. Sala da guerra. Guarda o rim. Aí eu vou colocar os tamborins. Eu vou fazer os tinker aqui. Aqui nos cantos. Aqui vai ter acesso por aqui também. Então a minha produção de armadilhas vai ser bem maior. Tem que fazer biblioteca. Biblioteca, karateka. Biblioteca. Acho que desse tamanho, acho que tá bom. Pororo, poro, poro, poro. Upgrade, upgrade. Vou fazer... Dezenta e cinquenta. Falta pouco, falta pouco. Ah, eu podia fazer prisão também. Não, mas eu vou fazer armadilha. Primeiro eu preciso do... Do Crusher. Cadê? A gente fez... Esse aqui? Preciso comprar o Crusher. O mais rápido possível. O Tinker. Tinker, Tinker, Tinker. Tinker é esse aqui. E do outro lado. Vamos fazer aqui o... Acho que eu vou ter que ampliar o meu negócio. Ah, tô sem caixa. Sério? Dois, três, quatro. Dois, três. Vou fazer mais um aqui pra... Vamos fazer aqui o... O... O biblioteca. Deixa eu pegar aqui os... Os mana. Tinker, Tinker, Tinker. Beleza? Acho que eu vou ter que comprar mais. Cadê? Vou fazer esse upgrade. Ah, tem que fazer o upgrade da cobra. Ai, caraca. Tem inimigos no seu dungeon. Ó, já tá vindo mais aqui. Seis. Fiquem aqui. Oh, caixas mágicas. Acho que eu vou fazer o Tinker mágico. Ah, não. Não dá. Ah. Não dá. Ouro no lance. Eu vou fazer o portão, portão aqui, aqui, aqui e aqui. Deixa eu fazer upgrade, se for barato, vou fazer aqui, more treasury e hack storage, são pequenos upgrades que fazem uma baita de uma diferença, né? Cadê, tinker, 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 machinerie, aqui, ah tô sem caixa, sério? Ah, vamos comprar mais minions, minions. Aí! Ah, eles querem dormir? Oh, caracas! Justo agora? Mas é só dormir, pô! Eu tenho que fazer mais frango também, frango, frango, frango. Ah... Acho que por enquanto o frango tá dando conta, então só vou fazer um upgrade. Acho que com isso vai dar conta, né? Ah, esse aqui também, Crypta também é importante. Eu tenho que fazer o prisão também. Ah, tem tanta coisa pra fazer. Aqui tem um... Uma mina de ouro. Aqui também mais uma mina de ouro, deixa eu colocar o dinheiro aqui, fazedor de dinheiro. Vou colocar aqui, pra não fazer toda essa viagem. Aí tem outro aqui também que eu tenho que descobrir. Oh! Tem mais um aqui? Como assim? Ferrou, 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 ferrou. Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Ah, mano, sério? Um portal bem aqui? E agora? Nossa, meu. Pera um pouco, pera um pouco. Ferrou. Ferrou tudo. Ah, mano. Eu vou ter que fechar. Eu vou ter que sacrificar ele. Ah, meu. Zoou tudo. Eu vou ter que sacrificar ele. Infelixmente. Tá bom. No invés de entrar no do. Vou fechar. Onde que é? Nossa, aqui já acabou o ouro Ah, Curcus Nem tava ligado nisso Ah, meu Eu não consegui fazer Ferrou Então deixa eu fazer mais tropas Pra segurar Vou comprar Mais um Desse aqui Vou fazer Tinker Tinker, Tinker Eu vou abrir aqui Vou fechar aqui Aí daqui eu vou Vou abrir Nossa, nem sabia que tinha esse Esse negócio aqui Zoou tudo Ojo Tem aqui outra mina Deixa eu fazer mais Tinker Tinker e aí vamos fazer aqui nossa mina a outra mina vou fazer aqui também e o chumeiro aqui a cripta cripta precisa de cripta a cripta cripta e aí eu fiz eles virem fazer essa volta cara preciso pensar de uma forma ó ele sai daqui e eu preciso pegar esse negócio nem que de uma volta dele sai daqui deixa fechar aqui eu fecho aqui ele vai aqui não 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 pensa 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 ele sai daqui vem aqui Deixa eu fechar aqui Aí eu faço ele vir pra cá Aí eu fecho aqui E eu abro aqui É, acho que essa é a estratégia Aí eu coloco aqui os tesouros Pra aproveitar o máximo de recursos Aí daqui eu extraio aqui Mais mineral Deixa eu colocar mais um aqui Esse aqui Enemies have entered the dungeon Oh, oh, oh Thanos allegedly destroyed the city of Catho Oh, something like that Because he feared that the inhabitants were contaminated Ó, ele sai daqui Vai pra cá E vai fazer esse caminho Ah, tá Beleza Beleza, beleza, beleza Ah Tem que fazer Cadê? Crusher Aí Aí o Heater não Heater não Cadê o Tarpeach Beleza Né Aí eu vou fazer o seguinte Crusher Crusher Ah, tá fazendo upgrade Então vamos colocar as flechas aqui Pra Pra ir matando assim pouco a pouco Tem que aumentar a produtividade de caixas Cadê? Aí já fiz Ah Esse aqui eu vou colocar bem aqui Acho que eu vou colocar um Crusher aqui, né Crusher Crusher Peraí, Crusher Ah, ainda não tem Crusher Ah Ouro, ouro, ouro Vou colocar aqui 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 eu acho que eu não vou minerar Pô Eu vou perder muito Vou perder muito tempo Eu vou tirar isso aqui Eu vou colocar o Rotating Flame Deixa eu ampliar aqui o A sala pra dormir Tem que fazer a Crypta também Contos da Crypta Grita 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 Acho que esse tamanho Tá bom, né A sala do tesouro Mana, 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 mana Vou fazer mais um Fazedor de Mana Vou ter que aumentar a produtividade de caixas Vou fazer aqui mais um Fazedor de Caixa E aqui acho que também vou fazer mais um Fazedor de Caixa Cadê Crusher? Crusher Aê Tá, um Crusher vai ser aqui Outro Ah, tô sem dinheiro Não, tô sem caixa Tá, um Tarpit Ah, tô sem caixa Meu, tá de brinques Fazedor de Caixa Pai, tá, um Tarpit 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 Enemies have entered the dungeon Really? Pai, tá, um Tarpit Pai, tá, um Tarpit Deixa eu jogar aqui Ah, tô sem dinheiro Tô sem dinheiro O que mais que eu vou fazer? Vou fazer a cerveja Depois da cerveja? Ah, eu vou fazer esse aqui Né? Vamos fazer a prisão, 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 prisão Prisão não pode ser muito longe Senão vai dar ruim Acho que eu vou utilizar esse espaço aqui É bem amplo Acho que eu vou usar esse espaço pra fazer prisão Prisão não pode ser muito longe Prisão não pode ficar muito longe daqui Porque eles tem que ficar Levando os cadáveres Então fica essa dica Vou fazer aqui mais um fazedor de caixa Precisa fazer cerveja Cerveja, cerveja, cerveja Ah, cerveja eu vou fazer aqui Vai fazer aqui, né? O cripta O cripta vai ser aqui Vou ampliar aqui E aqui E aqui Cerveja, cripta, cripta, cripta Aqui Aqui vai fazer prisão, né? Prisão, prisão, prisão Mano, mana, 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 mana Eu vou ter que ampliar também o mana Ah, 250 de ouro Por enquanto ainda não ativaram os portal Mas se começar a ativar e ferrou Mas isso eu acho que ocorre quando eu avanço bastante na Na base, né? Deixa eu ampliar aqui Pra melhorar o conforto aqui dos Dos usuários A sala de guerra Cerveja, cerveja, cerveja Ah, eu vou ter que fazer cerveja Ah Acho que cerveja eu vou fazer aqui, ó Hum Arthurs, eu quero dizer Tannas, suposto que Deixou todos os navios no norte Para que eles não pudessem fugir Ah Ah Prisão Eu vou dar uma piada aqui também Oh Oh Faz o negócio Caramba Tarpite, tarpite Eu fiz tarpite? Não Eu fiz tarpite Tarpite, tarpite Tarpite Aí os espinhos Ah, tô sem caixa Não, não, tô sem dinheiro Prisão, prisão Prisão Ah Ah, realmente Não, 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 tô sem dinheiro Não, 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 tô sem dinheiro Ah 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 Vou fazer esse de upgrade, esse de upgrade, prisão, prisão, vamos ampliar a prisão. Ah, vou fazer o upgrade da cobrinha, preciso de 250 de evilness point, por enquanto o negócio tá rendendo aqui, tá rendendo, ó, vou fazer, ó, vou fazer, ó, vou fazer, ó, vou fazer, ó, cadê? Ah, vou fazer mais uma armadilha, 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 vou fazer um tarpite aqui, pra retardar eles, e finalizar com Crusher, aí um, uma flechinha aqui, outra flechinha aqui, outra flechinha aqui, aí vai ter essa, esses espinhos, espinhos, tarpite e Crusher, yeah! Eu preciso comprar o Rotating Flamer, cadê? Rotating Flamer, yeah! Heater também é interessante, mas, cara, eu tô gastando muito aqui, tem coisas inúteis. eu vou comprar mais um de tropa, só mais um pouco, só mais um pouco. Mais um de tropa. Eu vou fazer mais um upgrade aqui, não, não dá. Acho que eu vou aumentar um pouco aqui o do Undead, não sei. Vou ampliar aqui um pouco, a sala dos Undeads. cripta, eu vou colocar mais um, cripta, cripta, cripta. A sala dos Undeads também vou ampliar. Ah, eu fiz cerveja, né? Eu fiz? Não fiz, fiz, não fiz. Acho que eu fiz. Sala da cerveça. Sala da cerveja. Eu vou colocar uns dois geradores de cerveja. Ah, vou fazer aqui outro baúzinho de... de dinheiro. Nossa, tô dando uma volta. Mas é o que temos no momento. Mano, mano, e mais mana. Já temos? Yeah! Mas quanto custa? Cinco, quinhentos. Nessa! Ó, ogro! Ae! O outro fica aqui também. Upgrade. Que upgrade eu vou fazer? Eu vou comprar... Ah, 250. Ou será que eu compro esse aqui? 350. Ou será que eu compro o Lich? Lich ou vampiro? Lich, vampiro, vampiro, Lich. Eu vou ter que comprar os três heróis, porque eles têm que ser sacrificados, né? Então... Não tem jeito. Acho que eu vou dar um up aqui na Thalia. Acho que eu vou fazer um gerador de caixa mágico. Cadê? Gerador de caixa mágico. Pra valer, tô sem dinheiro. Hummm. Mana, 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 mana. Ah! 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 Cadê a Orc? O Orc! Ele já rodou aqui. Já rodou outro. Acho que eu vou aumentar a quantidade de mana. Porque é pouca grana, né? Também. Ah! Rotating Flamer. Cadê Rotating Flamer? Cadê Rotating Flamer? Cadê Rotating? Rotating Flamer? Rotating Flamer? Aqui! Yeah! Vai rodar a máquina aqui. Vai rodar a máquina aqui. As flechas. Flechas aqui. Aqui. E aqui. Bom, tô com grana. Eu vou fazer o gerador de caixa mágica. Ah, não! Eu preciso comprar um negócio pra poder fazer isso. Que isso aqui? Uh! Sinister Laboratory. Cadê, 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 cadê. Eu vou fazer o Sinister Laboratory aqui. Laboratório Sinistro! Ó, depois que eu habilitei o Laboratório Sinistro, eu já consigo fazer as caixas douradas, né? As caixas lilás. Então, vamos aqui. Vou fazer aqui o fazedor de caixa. Ah, tô sem dinheiro! Não, 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 não. Ah, 5 não tá entrando tanto assim. Cadê, gerador de caixa? Gerador de caixa. Ah. Ah. Ouro, ouro. Preciso de ouro. Laboratório Sinistro. Ah. Ah. Acho que eu vou dar uma fechada aqui. Aê! Vou fazer upgrade também, pra eles não fugirem, né? Aê! Que beleza! Matou! Aê! Pera, 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 pera. Era... Esse aqui? Ah... Não, é esse aqui. Fazedor de caixas. Esse aqui, fazedor de caixas mágicas. Aí, vou pegar essas caixas aqui. Ah, não dá pra pegar mais Eu vou jogar aqui Mais esse aqui E pra variar vou ter que fazer o Tinker Fazedor de Caixa Mágico It's payday O que mais que eu posso fazer? Vamos comprar ela Eu vou comprar lit, não dá Ó, já deu uma hora de gameplay Fiquei só enrolando Eu sei, eu sei, eu sei Mas é tudo para o bem comum Beleza O que mais que eu vou fazer? Rotate Flamer eu já fiz Ah, vamos atacar, vai Vou apelar todo mundo Um, vou deixar aqui fazendo armadilhas E o resto, Atacor Será que eu tô uma culpada nisso aqui? Não, não dá Tô sem dinheiro A gente vai ter que atacar eles Para poder passar Então eu tenho uma fortificação aqui Acho que com o que tem agora A gente consegue dar conta A gente tá forte Deixa eu recuar Oh, curucus Ah, eu não fiz Cadê, 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 cadê Eu não fiz Magic Barrier É, é isso aqui Shield Barrier 3 Vem pra cá Aí Vou fazer upgrade da cobrinha Eu não fiz Avançar Yeah Beleza Destruímos aqui o acampamento deles Cadê o Magic Barrier Barrier Mágica 1, 2, 3, 4, 5 Então esse vai ser o número 6 Número 6 Ah, eu vi que era mais ou menos Esse aqui Acho que eu fiz à toa Eu ia fazer o Arrow Cadê Tentacles Manabamba Anderraiz Não Arrow, cadê Tinha um de ataque É, Rain of Arrows Crate Gobblers Crate Crates Não Rain Rush Tentacles Manabamba Vou ter que fazer Ah, caracas Vamos avançar Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vim pra cá E farmar E farmar o Evil Nespont Magia Cadê o Flash Mas eu não tenho Yeah Deixa eu fazer o upgrade Da cobrinha Vamos Prover esse aqui Magia Cadê Ah, esse aqui Esse vou fazer como Número 6 Vamos Atacar Vamos Atacar Atacar É, barreira E Meteoro Oh, destruíram a ponte Acho que aqui Será que destruíram Acho que não Então vamos destruir aqui Beleza Beleza Aqui tem mais um Evil Nespont Venha Eu vou fazer o Barrier E Meteoro Vou soltar um Flechas Yeah Vou avançar aqui Embaixo Eu não sei se essa ponte Foi destruída Não, não foi Oh, oh, oh Sério? Tá, já vou Já vou Quatro Vou fazer isso aqui Vamos fazer o Portal E voltar para a base Cadê Fazedor de caixas Eu falei que ia fazer Tinker Cadê o Tinker 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 Fazedor de Armadilhas Mágicas Tinker 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 Cadê? Laboratory Isso aqui Mystification Eu morreram Eu morreram Icy Trap Icy Deficitado Icy Crusher Esse é o último recurso Deixa eu colocar esses aqui também Você Fica fazendo isso aqui Vou dar uma organizada aqui 2 vai ser o portal 3 vai ser escudo Não Vou fazer o seguinte Esse aqui vou fazer o número 3 Esse vai ser o número 4 O escudo vai ser Número 5 Esse aqui vai ser demonstrate Força do demônio Vai ser esse aqui Acho que eu podia fazer o mana bomb né Cadê? Cadê? Qual que é o máximo dele? Máximo 1500 Tá Se é 1500 Eu vou ampliar mais ainda Pois eu vou usar bastante magia Então Improve Capacity Esse aqui né Pra Compactar mais Cadê? Arena 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 É esse aqui Para os caras treinarem Para os caras treinarem O portal Mas Cadê? Ouro Deixa eu fazer mais tropas Agora eu só preciso de ouro Para variar Será que eu faço upgrade de frango? Será que eu faço upgrade de frango? Vai ter sem dinheiro Vou comprar esse aqui O Lich E o próximo vai ser o Vampiro E o próximo vai ser o Vampiro Um Hum Ela tem muito upgrade Ae Ae Eu vou comprar aqui o Esses dois Ah Ela também seria boa Vou comprar Ela Vou comprar Ela 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 O que mais que vai fazer? Mais armadilhas, acho que eu estou conseguindo dar conta com o que tem, mas armadilhas assim nunca é demais, vou colocar mais um crusher, um tarpite aqui, uns espinhos aqui, ah, estou sem dinheiro, cadê o ogro, 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 cadê o ogro? Ae, está fazendo aqui a armadilha, aqui está extraindo, que beleza, acho que já fiz tudo que eu precisava, só vou dar uma ampliada aqui, e aqui também. Eu ia fazer um upgrade aqui dos espiões, cadê, assim, vou fazer isso aqui, do teleporte, mas os caras vão bem mais rápido, eu acredito que com isso a entrada de recursos também vai ser rápido, né? E mais um upgrade dos espiões, que é esse aqui. Ah, eu preciso fazer esse aqui também, oh meu, tem muito upgrade. Oh, acabou aqui, mineral, então se acabou mineral, eu vou desmanchar essa sala. sala do tesouro, dinheiro, 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 dinheiro vai ser aqui. Está vindo mais inimigos, ué, por que não está produzindo? Ah, aqui as caixas deles fazem mais rápido, alguém vai ter que converter aqui, né? E o único que consegue fazer isso aqui é um dos dois aqui. Vou comprar esse aqui. Ah, tá de brinquies, tá de greve. Vou ter que ampliar aqui a sala. Cadê a mina que estou gritando? É, você, você vem para cá e vem fazer umas caixinhas aqui para mim. Isso! Aí ela converte as caixas em caixas místicas. Então, viu? Ah, esse jogo assim tem tanta coisa assim no modo manual que as vezes enche o saco. Ho, ho, ho! Nossa! Eu esqueci de fazer o coiso, né? Cadê? É o upgrade da cobrinha. Preciso de 500. Só um pouco, só um pouco. E eu vou fazer o Heater. O Aquecedor. Qual dos três eu compro? Ele tem que comprar os três, né? Aqui. E você vai fazer a sala da tortura. A sala da tortura vai ser... vai ser aqui. Mas estou sem dinheiro agora Eu acho que vou ter que fazer mais frango Frango, frango, frango Frango eu vou fazer aqui Oh, cadê aquela menina? Onde foi? Ah, por isso que... Frango, frango, frango Vamos ir até o fim para ver o que tem Cervejas Deixa eu ver o que tem aqui Oh, tem uma mina Que beleza Aí sim Vamos ver Ah, seis Seis é de boa Vou colocar o Heater Cadê? Heater Esse aqui Esse aqui feito de coisa Flaming Esse Flaming Arrow é interessante Cadê? Cadê? O Heater O Heater O Heater Eu vou fazer cobrinha Eu vou fazer cobrinha O upgrade da cobrinha Eu já fiz aqui do espião Ah, cadê? Vou fazer aqui o Fuego O Heater O Heater Será que alguém destruiu meu portal? É, destruiu O Heater Você Vai fazer armadilhas mágicas Tempo Acho que vou fazer esse Tempo também O Templo Faço onde? O Templo eu faço... Tempo acho que vou fazer aqui Bom, a gente já tá bem forte Deixa eu só comprar lá mais uma troca E a gente avança Brainwash Tentacle Mana Bomb Undead Rise Frost Bomb Vamos comprar esse Frost Bomb Mana Shield Arrow Crate Gobblers Só vou comprar só pra ver o que que é Hum Deixa eu fazer aqui A Sala do Tesouro A Sala do Tesouro A Sala do Tesouro Presta O Templo... O Templo. Vou ter que fazer o Tempo Não, o templo é aqui Ah, tô sem dinheiro Bom, mais ataque Oh, agora tá vindo sete Ah, interesting Mas as armadilhas também estão bem mais fortes Eu vou fazer o, cadê O atirador de flechas Não, aqui, não, não Aqui, aqui, não Aqui, aqui Aqui, aqui no canto Aê Nossa, já morreu um aqui Eu quero ver a ação desse hitter Nossa Nossa Nossa, olha o fogo Torrando os caras Meu, esse jogo é violento Que mais que eu faço de upgrade? Eu vou comprar aqui o golem Acho que eu vou comprar esse, 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 esse cara aqui Ah, esse, ou esse aqui Eu vou comprar o de fuego Aí eu vou pegar todo mundo Vou deixar aqui Pra fazer as armadilhas E o resto E o resto Para o combate O que você quer que eu faça? Vai ter o acampamento Então vou destruir o acampamento Acho que eu vou dar uns ups aqui na Natalia Aí de magia Tem esses aqui Oh, frostbomb 1, 2, 3, 5, 5 O 6 vai ser frostbomb Great Gobbler Não sei pra que Magic Room Bom, não sei o que que é isso Mas vamos lá Vamos atacar Atacar, atacar O 5 vai ser barreira O 4 vai ser Esse aqui Muito fácil Aí vamos pegar o Evianist Point 3 vai ser Arrow Meteor Agora tá fácil Vai ter que comprar o ogro Pra sacrificar ele Opa, opa, opa Tá vindo inimigo Tá vindo inimigo Eu vou fechar aqui Eu vou pegar eles aqui E aí, beleza? Barreira Meteoro Meteoro Eu vou fazer Oh, caramba Vem pra cá Portal Portal Vamos entrar aqui Aí Tem que comprar o ogro Vamos comprar o ogro Já temos os três Já temos os três Eu comprei ele Ah, eu comprei Eu vou fazer aqui Os ups necessários Eu falei que ia fazer o coiso Esse aqui Torture chamber Eu vou fazer o templo Templo, templo, templo Era por aqui Era aqui O templo Não sei pra que serve Mas Eles comprou o lit Mas pra comprar ele Tem que aumentar a quantidade De tropas Lich Lich, lich, lich 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 A gente comprou o lit Lich Será que eu devo Eu acho que eu vou fazer Um upgrade de cerveja Cadê? Cerveja Storage Depois eu vou fazer Esse aqui Healing Beer Todo upgrade É bem vindo Ah, já deu Não vou fazer mais Armadilhas Vou pegar Todo mundo O mais fraco Vou deixar aqui Pra fazer as armadilhas E o resto Vamos voltar Para o portal Aí vamos sacrificar o ogro Venha Ogro Vai, Ogro Vai, Ogro Aê Tava aí Vem alguns ataques Mas ataque bem fraco De churupa Que beleza! Nossa, já deu uma hora e quase uma hora e quarenta de gameplay. Belezinha. Enquanto isso... Cadê? Tempo, tempo. Deixa eu completar aqui. Eu não sei pra que serve. Ah... Interessante. Tartar chamber. Bom, acho que fiz quase todos os upgrades. Eu tenho que comprar... Esse. Esse. E mais esse. Eu sinto um novo poder fluindo através de mim. Ah! Agora eu vou derrotar o Thanos com certeza. Vamos comprar o Ogro de novo, já que ele morreu. Por uma boa causa. Vou fazer mais uma cobrinha. Aí depois que comprar tudo de tropa, eu vou focar tudo na Thalia. É engraçado que nem... Os caras não ativaram o portal. Eu tava esperando que viesse ataque. É... É muito legal ver isso aqui. Mais um desse aqui. Tem algum upgrade? Oh! Agora o Ogro está 100%. Oh! Esse aqui não, ainda não. O outro... Pitch... Find... Não sei. Ele também tá 100%. Esse aqui também, se bobear, já vai tá 100%. Não. Tem... Eu vou fazer o primeiro upgrade. O que mais de tropa eu vou fazer? Não sei. Acho que eu vou fazer esse aqui. Imp. É... Essa eu pensei muito bem, né? Contornar aqui o inimigo. E pegar essa mina de ouro. Acho que não precisa fazer mais armadilha. Então vamos pegar todo mundo. O ogro mais fraco eu vou deixar aqui para fazer as armadilhas e o resto vem para cá. Vamos atacar. Algum upgrade a mais aqui. Eu vou fazer desse aqui. O resto está forte. Atacar. Barreira. Meteoro. Flechas. Ué, está caindo o cadáver. Acordo. Venha, venha, venha. Nossa, meu. Está muito forte. Eu estou praticamente invulnerável. Nessa. Agora eu vou focar na Thalia. Eu estou ainda mais poderosa. 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 Vamos ver quantos inimigos. Os inimigos. Oh, oh, oh. Está vindo bastante. Interessante. Deixa eu matar aqui. Depois eu já... Oh, eu já estou com healing full. Então, vamos lá, né? Barreira. Meteoro. Flechas. Cadê o mana-bomb? Mana-bomb? Vamos colocar no número... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana-bomb. Vamos dar uma passadinha na cidade. Na base. Pô, os caras já morreram? Que isso? Mais um de tropa. Ou de tropa eu compro. Tropa, tropa, tropa. Eu vou comprar essa daí. Para fazer mais caixas. De armadilha. Esse aqui. O crusher de gelo. E o tarp, bitch. E o outro crusher? O último upgrade. Yeah! Atingimos aqui a quantidade máxima de tropas. Quem é que eu compro, hein? Quem é que eu compro? Eu não sei para que serve isso aqui. Ele pode convencer os heróis para converter para o lado escuro da força. É interessante. É interessante. O que eu compro. É interessante. É interessante. É interessante. Que eles não ativar esse portal. É interessante. O que eu compro. É interessante. É interessante. Tem mais algum upgrade. Cara. Hum. Eu vou. Upar esse aqui. Um de cada. Ativou o portal É interessante Então vou ter que começar a atacar E colocar mais armadilhas Então vamos colocar aqui o Crusher de coisa O tarpite Isso aqui E isso aqui, as flechas Eu vou colocar cheater Outro Outro Tarpite Acabou Acabou. Um tarpite aqui. E um crusher aqui. Tô sem dinheiro. Não chegou nem perto. Bom, acho que não tá pra brincadeira aqui, né? Então vou pegar todo mundo aqui. Um fica aqui fazendo as armadilhas. Oh, destruíram o meu portal. Curucus! Vou ter que dar uma volta. Venha para cá. Ah! Ah! Oh, convertemos um aqui. Um herói. Para o lado negro da força. Interessante. Vamos sacrificar aqui mais um. Aqui é onde o goleiro tinha que ser levado. O espelhoso inimigo tinha chegado o site do goleiro do goleiro. Mas, infelizmente, sem o goleiro do goleiro. Bom, vamos ver o que tem de magia. Deixa eu ver. Brainwatch. Tentacles. Undercise. As aranhas. Acho que eu não comprei aqui a aranha, né? Vou comprar uma aranha Oh, pera um pouco Por que só tem aqui? Cara, vem cá Vem aqui Aqui Cadê? Um fica aqui fazendo a armadilha E o resto vem pra cá Venha Ah é, tem que comprar o herói Você vem pra cá Vamos destruir aqui Barreira Meteoro Eu vou pra atalha Yeah Vou destruir aqui Já morreu Vamos destruir aqui Vou matar todo mundo aqui Yeah Mais Enemigos Aqui Barreira Barreira Flechas É Eu vou ter que comprar o herói Tumba! Ohoho! Barreira! Meteoro! Flechas! Que beleza! Olha esse cara! Oh, morreu! Destruímos mais uma vila aqui. O que mais que tem? Que que é isso? Não! Ah! Era a Talia aqui! Vamos pra cá! Fazer o Últimos dos Sacrifícios! Tudo está pronto para fazer o ritual! Talia agora... Espere um minuto! Onde é que é Talia? Ah! Eu gostaria de trabalhar com profissionais! Só de uma vez! Com profissionais! Só de uma vez! Não pode ser tão difícil! Talia e os fãs estão prontos... Eu vou pra... Aqui é a Talia! Yeah! Talia está no level máximo! Não, pô! Eu preciso... Criptos! Porque eu estaria ocupado com o ritual! Vá! Lá! 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 Os inimigos já entram o doping! O que é isso? Beleza, 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 venha, venha, venha. Aqui não dá para avançar porque tem o fogo do Thanos. Então vamos, vamos, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou soltar aqui um portal. Vou dar uma passada aqui. Eu vou comprar aqui. Não, já morreu? Mais um, mais um. Próximo. 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 O que fazemos agora? Claro, Talia começou a testar sua habilidade no fogo do fogo no norte. Automatic Trap. Por qualquer forma estranha de circunstâncias que se aplica nessas situações, provou ser o objeto ideal. Próximo. Próximo. Eu sei o que fazer. Próximo. Eu vou secar essa coisa. Colocar essas flames. Colocar suas candelas. Agora tem essa magia aqui. Então o sacrifício daqueles titãs serviram para aprender uma magia nova que é esse aqui. Frost Nova. Então vai derreter teoricamente aquele fogo. Que sacana, né? Sem dinheiro os cara não trabalha. Que sacana. Tem dinheiro. Aí vem e foda. E aí E aí E aí Mas só preciso destruir aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguém morto para ressuscitar? Não, não tem Beleza Acho que não vai ter mais ataque Agora Nossa, agora está tão completo aqui A minha defesa Tá, o que eu ia fazer? Vou pegar todo mundo E vamos destruir aqui Bahira Meteor Flashes Agora não vai vir mais ataque. Não vai vir mais, não vai vir mais, não vai vir mais. 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 Não vai vir mais. Não vai vir mais. Não vai vir mais. Eu quero dizer, ele perdi muitas coisas e pessoas. Valeu! Não vai vir mais. Não vai vir mais. Não vai vir mais. Não vai vir mais. Não vai vir mais.